Você está tão confuso Achando que eu te esqueci Mas ainda estou aqui Estou aqui Estou em silêncio Mas estou agindo Eu estou te vendo E sei que estás ferido Tudo isso vai servir de experiência Estou te preparando pra ter resistência E vencer o que ninguém jamais venceu Você vai viver o que ninguém jamais viveu Você não está bem Mas estou agindo em teu favor Eu sei que o meu silêncio causa muita dor Mas eu estou fazendo algo novo Você é mais que vencedor Pode ficar tranquilo, eu sou mesmo Deus Descansa pois estou cuidando do que é teu Sei que nessa trajetória tem espinhos Mas no final todos vão ver Que você venceu Estou em silêncio Mas estou agindo Eu estou te vendo E sei que estás ferido Tudo isso vai servir de experiência Estou te preparando pra ter resistência E vencer o que ninguém jamais venceu Você vai viver o que ninguém jamais viveu Você não está bem Você não está bem Mas estou agindo em teu favor Eu sei que o meu silêncio causa muita dor Mas eu estou fazendo algo novo Você é mais que vencedor Pode ficar tranquilo, eu sou mesmo Deus Descansa pois estou cuidando do que é teu Sei que nessa trajetória tem espinhos Mas no final todos vão ver Que você venceu